Oi gente, tudo bem com vocês? O comentário comentário de hoje é um assunto que eu vejo quase toda semana no YouTube. Estados Unidos tem um número grande de brasileiros que vivem e muitos que viajam para lá toda semana, todo mês, todo ano. E sempre eu ouço depoimento de pessoas que foram para aquela famosa salinha da migração. Mas acontece muito nos Estados Unidos porque os brasileiros viajam muito para lá, os brasileiros amam os Estados Unidos, querem viver lá, querem transferir o país para lá. Então eu vou mostrar para vocês uma coisa, um depoimento de uma pessoa famosíssima que está no auge da fama atualmente e que todos vocês devem conhecer, até as crianças. E fica difícil para gente acreditar se alguém falar sobre isso, mas não fomos nós que falamos, foi ele que falou. Então aqui é que eu tinha uma boneca. E é isso aí, parado todas as vezes que viajou para Los Angeles. Gente, é complicado, viu? Então eu vou ler o depoimento dessa pessoa aqui, que mesmo famoso passou por isso. Sabem quem é, né? Isso foi notícia essa semana em revista e em jornais. Olhe para aqui. Olha o que está escrito aqui. Boiga. Boiga. John Boiga. Eu fui parado no aeroporto de Los Angeles todas as vezes que eu viajei para lá para trabalhar, gente, para fazer filme. Ele era parado todas as vezes. Ele mora aqui, né? Ele mora aqui na Inglaterra. Ele mora aqui na Grande Londres, né? Um lugar chamado Packham Hill. Então, todas as vezes que ele viajava lá para Los Angeles, ele era parado no aeroporto e ia lá para a famosa salinha. Mexiam nas malas dele, faziam uma série de perguntas. Todas as perguntas que as pessoas, que os brasileiros que já passaram por lá disseram que ouviram essas perguntas, ele também. Só que ele era todas as vezes que ele ia. Até que uma vez ele achou que estava passando do limite e ele falou, olha, eu não estou mais aguentando isso. Vocês sabem quem sou eu. Eu venho aqui a trabalho. Eu tenho meu contrato de trabalho. trabalho. Eu venho aqui, eu volto. Passo duas semanas em Londres, volto para aqui e tenho que passar por essa situação. Eu sei que é o trabalho de vocês. E eles responderam para ele que era uma questão de Estado, que eram as leis estaduais. que não era... Ou seja, provavelmente estavam querendo dizer para ele voar para outro aeroporto, para outro aeroporto, que não fosse nesse Estado aqui, onde estava. Gente, é uma situação complicada. Então, a imigração é um país à parte, onde eles fazem as regras deles. E quem viaja tem que passar por isso. Gente, se alguém contasse essa história, as pessoas iam dizer que era mentira. Mas olha aqui. Olha o que está escrito aqui. Vocês estão vendo, né? Então, a pessoa famosa de vários filmes famosos, porque todos os filmes que ele fez são famosos, apesar dele ser jovem. Mas desde que ele começou como ator, ele só faz peças e filmes famosos. Guerra nas estrelas e outros, e outros. E o jornal foi do dia... 19 de abril. Está aqui a data de 2017. E a revista foi do dia 21 de abril. Olha ele aqui. Aqui ele fala sobre um problema que ele teve com Samuel Jackson, que ele falou o seguinte, ele falou sobre os atores negros daqui da Inglaterra, os atores negros britânicos. Ele falou uma coisa um tanto desagradável, Samuel que falou, mas aí ele se estressou, olha o que ele escreveu aqui, eu odeio Sam e ele sempre me mostra amor, igual a um tio, um tio amoroso. Mas existe aí essa rixa, eu acho que é porque tem muito negro nos Estados Unidos e eles estão perdendo espaço para os atores negros daqui, então eles estão com essa birra aí, acho que é mais isso. Mas não tem nada a ver com talento, porque talento esse daqui tem, vocês já viram nos filmes. Olha ele aqui de novo, ele falou que trabalhar nessa indústria de cinema, quando você faz um filme, você volta para fazer outro e volta para fazer outro, que é como se você estivesse começando, você é tratado como se fosse um iniciante. Não tem negócio de privilégio não, é preciso ter muitos anos de carreira para ter privilégio. E ele tem assim uma história um pouco triste, né, ele diz aqui que ele ama ir em um país onde ele não é a minoria, mas a pessoa passa por esse tipo de problema. Vocês aí ficam desesperados, mas olha gente, quando você pega um avião para ir para outro país, você não sabe o que vai acontecer, não importa o dinheiro que você leva, não importa o que você tem, não importa o que você... Não importa se eles não tiverem nenhum bom momento, não tiverem relax, não tiverem descontraído, porque às vezes essas pessoas trabalham demais, essas pessoas têm um trabalho de muita responsabilidade, porque realmente eles não sabem quem é que está passando ali. No caso dele, eles sabiam, eles disseram que era um problema de Estado, aí para poder resolver esse problema, ele chegou lá, né, na indústria que ele trabalhava lá, de filmes, e ele falou que ele já não aguentava mais. E ele disse que ele já estava deixado de viajar para lá, ele já não queria mais. E aí ele falou para a imigração, e a imigração falou que isso era... ele falou que isso não era certo, que isso não estava direito, e eles disseram que era um problema de Estado, né, de Estado. E aí eles deram, eles deram, eles deram uma carta para ele, e o trabalho também deu outra carta, e aí quando ele chegava lá no aeroporto, ele já queria passar, ele já botava lá o passaporte dele com a cartinha, e já não levaram mais ele para a sala, e ele seguia o caminho dele. Mas, é para vocês verem que não é só o cidadão comum, o cidadão anônimo que passa por isso. Se eles não estiverem com o bumbum naquele dia, eles levam lá para a salinha, e deixam lá do castigo, e fazem um monte de perguntas, e abrem malas, como fizeram com ele, né. A história também é triste, porque a pessoa começa a achar que tem alguma coisa errada comigo, as pessoas me conhecem, eu já fiz não sei quantos filmes, eu já vim aqui trabalhar, eu tenho um contrato de trabalho, por que eu estou sendo tratada dessa forma? Eu não sou um criminoso, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou apenas um trabalhador, que eu vou lá trabalhar, assim como vem outras pessoas para o meu país trabalhar também. Mas aí a pessoa lá, olha, a cabeça de gente é mundo que ninguém vai, então a gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa naquela hora, a pessoa se invoca e a pessoa tem autoridade e autonomia para deixar você entrar ou não, então a gente tem que rezar mesmo, pedir a Deus que coloque na sua frente e uma pessoa que seja um bom momento, que não esteja passando problemas pessoais, que seja uma pessoa equilibrada na sua avaliação, né. Então é assim, é difícil, mas é assim. Ele chegou a dizer para a imigração, ele chegou a falar uma vez que ele estava estressado já querendo voltar, ele queria voltar, ele não queria mais seguir viagem, ele queria de lá do aeroporto mesmo ir embora. E ele disse que falou o seguinte, ok, eu ainda não sou um terrorista, ok. Quando ele estava fazendo o filme Guerra nas Estrelas, isso aconteceu quatro vezes, ele teve que viajar para lá quatro vezes, isso aconteceu as quatro vezes. Para reforçar isso que eu estou falando para vocês, que isso pode acontecer em qualquer lugar, existe um livro aqui na Inglaterra que foi escrito por um ex-oficial da imigração, esse livro é um dos livros mais famosos daqui, chama White Shoes, ou seja, Sapato Branco, que é a história de uma pessoa que foi impedida de entrar aqui, ainda recebeu um carimbo lá no passaporte dele, porque ele estava com o sapato branco e o pessoal da imigração cismou, invocou o sapato lá dele e não deixou ele entrar. Outra história também que tem aqui é que tinha um francês que ele trabalhava aqui, mas ele morava na França. E ele vinha de manhã trabalhar, passava o dia todo aqui em Londres e voltava para a França no final da tarde. E ele usava um chapéu e teve, ele vinha e voltava, ele vinha, voltava, ele vinha, trabalhava, voltava, sem problema nenhum. Um dia, a imigração, prendeu ele no aeroporto e perguntou o que era que ele trazia naquele chapéu. Ele falou, não trago nada, eu entro aqui já há não sei quantos anos com esse chapéu, nunca foi, não, a gente está achando que você, o que é que você vem fazer aqui todo dia? Ele falou, eu venho trabalhar, mas eu moro lá na França. Não tem necessidade de eu morar aqui, minha família não quer se mudar para aqui, eu só tenho meu trabalho. Vem trabalhar de trem, mora em outro país, vem trabalhar aqui, mora aqui, vai trabalhar em outro país, entendeu? Porque a Europa é assim, é pertinho, é, mas eles lá na imigração, e prenderam o cara e acharam que o cara, aquele chapéu era, ou era um código, chegaram a dizer que aquele chapéu era um código, ou então ele estava trazendo alguma coisa da França para cá, ou estava levando alguma coisa daqui para a França. Eu sei que foi uma confusão e o cara foi preso, foi uma confusão e ele ficou impedido de vir, para vocês não ficarem tão desesperados e relaxar lá na hora, e sejam gentios com o pessoal de imigração, que eles trabalham muito. É igual a piloto, né? Piloto é meio estraçado, porque trabalham muitas horas. Então, gente, é, tem trabalhos que são difíceis da gente exercer, né? Como médicos, como polícia, não sei se a gente acha que a gente não é uma pessoa perigosa, que não vai causar nenhum tipo de insegurança no país, que não vai fazer nada errado. Outro dia, tem um ano, tem mais de um ano que um rapaz, um brasileiro, foi para o Canadá, já com a residência dele, já com toda a documentação que o governo do Canadá já tinha dado, ele foi para Quebec, e ele quando chegou no aeroporto, ele ficou mais de uma hora lá naquela salinha, e eles pegaram a documentação dele, e acho que foram tomar café, esqueceram dele lá e tal, e depois de uma hora foi que eles voltaram e fizeram algumas perguntas, e depois liberaram ele. Então, a situação é essa para qualquer pessoa. Mas é assim, imigração é assim, gente. Entendeu? Então, você tem que saber a roupa, você tem que estar descontraído, você não tem que estar nervoso, nem olhando para muito lado, nem carregando muita coisa, nem com roupas que possam dar vazão à imaginação da pessoa, de achar que você não vai fazer aquilo que você vai dizer que vai. Então, é complicado. Vai da pessoa que está lá do outro lado, olhar para você e achar que você é uma pessoa que não vai trazer nenhum tipo de consequência lá para o país deles. É difícil, é complicado. E as histórias são as mais esdrúxulas possíveis, né? Tem histórias que você não entende, mas tem histórias engraçadas como essa, né? E tem histórias também tristes como o da dele, né? Do Boiega, que eu acabei de contar, essa é a história. E a gente não pode mudar essa situação. Porque quem está lá do outro lado também tem suas responsabilidades de estar deixando um cidadão ou uma cidadã, que ele não sabe quem é, que ele não sabe nada sobre aquela pessoa, entrar em seu país e ele não sabe até que ponto aquela pessoa é, como se diz assim, não é uma pessoa perigosa, não é uma pessoa que vai trazer consequências para seu país. Então, é difícil. É uma profissão muito difícil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Então, boa sorte para quem vai viajar, para quem vai para lá principalmente, que é onde mais a gente tem, a gente ouve comentários, né, a respeito de brasileiros, porque também viaja um número muito grande de pessoas para lá, então tem mais casos lá do que em outros lugares, né? Então, esse foi o comentário e o comentário de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.